E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui Mais uma modificação bacana aí que está sendo desenvolvida para GTA San Andreas Para a gente poder estar complementando aí o nosso GTA Dragon Ball Z Agora o planeta do Sr. Kaiô, onde o Goku faz os treinamentos dele Lá no planetinha pequenininho do Sr. Kaiô Convertido agora para GTA San Andreas O autor é o XDDark999 Parceiro aí do canal aí Ele está desenvolvendo outras também Outros objetos de cenário aí relacionado a Dragon Ball Está trazendo também para o GTA San Andreas E é claro que futuramente eu vou estar utilizando para complementar aquele GTA Dragon Ball Z meu lá Que é um beta né Eu já tinha feito com as texturas anime, cartoon Mas eu estou já com projetinho aí engatilhado também Para complementar vou usar também esse mapa bacana Se vocês quiserem testar esse mapa para ver como ficou Vocês apenas vão ter o trabalho de adicionar no modo loader Vai vir um tutorialzinho lá Com as fotinhos deles Vocês façam download Link direto aí para o download na descrição do vídeo Adiciona, extraiam, vai ter um íconezinho verde lá para vocês extrair Veja os tutoriais Extraiam e adicione apenas a pasta Eu adicionei apenas uma pasta aqui Vai vir bastante arquivo Mas adicionando apenas uma pasta aqui Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui Qual que era a pasta mesmo Que era o mapa Aqui ó Apenas essa pasta aqui O nome ó Maps Dragon Ball Z ó Prioridade aqui Vocês dão uma aumentadinha Se tiver alguma coisa Algumas outras modificações aí no seu GTA Você adicionando apenas essa pasta aqui Ele já vai aparecer o mapa Vai ter outra pasta aí com poderes É opcional, tá? Vocês vejam o que está escrito lá Está em português, tá? Que vai estar fácil para vocês instalarem aí Eu adicionei só essa pasta Só para vocês verem o mapa mesmo, tá? Então, adicionando a pasta Tem uma maneira rápida de ir direto para o planeta Que é apertando a tecla K e 0 A tecla K lá de Kiko e 0 Então vamos lá Aperta as duas junto ó Para fazer o teletransporte E olha aí ó Você já cai No planeta aqui ó E olha só o que você já vê aqui Olha o carro aqui do senhor Caiu aqui ó O carrinho vermelho dele Bacaninha né? Talvez futuramente vão estar editando aí Uma versão basiquinha simples né? Porque o carro dele é bem simples Redondinho Talvez alguém que queira converter aí O mesmo veículo Pode estar fazendo e postando aí ó Tá? Quando vocês fizeram o download lá Clicar É só esperar os 5 segundos da página E clicar em fechar a propaganda lá A de skip lá e já era Faz o download direto lá no GTA Inside Que é o download dele Beleza? E olha aqui ó Vamos dar uma volta aqui pelo planeta Olha só aqui ó Tá bem levezinho Tá bacaninha aqui ó Tem os 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 locais aqui da casa Os abrigos A garagem dele aqui Onde ele guarda o carro A fonte de água As árvores Tá bem levezinho tá? Olha só lá embaixo Dá pra ver até o mapa de San Andreas aqui né? Devido a modificação do meu GTA Isso pode acabar O carregamento desse mapa todo Pode acabar Dando uma pesadinha aí no seu GTA O que pode pesar no seu GTA É a reprodução do mapa lá embaixo Não é o planeta não viu? Dependendo de onde você vê Não sei como é que tá a modificação do seu GTA Mas tá aí ó Então ó Dando uma volta aqui pelo mapa né? Ia ser bacana se desce Pra dar uma volta correndo Mas se você correr Ele e o CD vai acabar caindo ó Aí vai cair lá embaixo Quem sabe aí Futuramente apareça alguma coisa aí Que 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 cole o pé do CD Eu acho que Se utilizar aquele Cleo mod lá de correr pelas paredes Poderia tá testando aqui né? Pra ver se ele correria Aí caiu já era ó É só Aí é só o CJ caindo ó Eita Vamos apertar de novo o K e 0 E o CJ volta de novo aqui ó Caso vocês caírem tá? E ó Vou dar uma Uma voada aqui ó Deixa eu ativar um Cleo mod aqui De voar A gente vê como é que tá ficando o planeta Olha só Que louco o planeta Olha Mano Olha só Tá? Eu coloco tudo lá no... Isso aí tudo eu vou colocar lá numa nova versão do GTA Dragon Ball Z lá Olha só que louco, olha só que top mano Vamos dar uma voltinha aqui pelo planeta aqui ó Olha só A estrada onde o veículo corre né? Onde o Goku fica correndo atrás do... Eu acho que é Bubbles o nome do macaquinho lá treinando junto com aquela mosca Olha só que bacana hein? E é isso aí galera Em breve vai ter novos mapas também Vai vir umas fotos aí dos projetos que ele tá desenvolvendo também Convertendo Olha Acelera Vai cair Tá legal, tá legal Já saí do veículo agora 0 e... Aí ele volta de novo Olha aí ó Apareceu até outro ali E é isso aí galera Como eu disse muito top Quando vocês fizerem o download vocês vão ver umas fotos lá dos novos projetos Vai ter até uma nova casa do... Do mestre Kami Entravel funcional Com as portas irão se abrir Você vai poder entrar lá dentro né Ver os objetos Bacaninha hein Bem legal Bem legal KAMEN! 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 Deixe-o ir. Mod Cléo de poderes Mantenha o FPS do seu GTA a 25 rodando a 25 não é nem 30 nem 40 nem 50 é a 25 flaps por segundo ou frames por segundo tanto faz se você rodar acima disso pode acabar ocasionando erros no seu GTA se você for usar qualquer tipo de que é um mod que necessite usar o tempo de milésimos de segundo se o GTA rodar acima disso pode acabar ocasionando bugs isso ai KAMEN! 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 E é isso aí galera, link de download na descrição, só esperar aí os 5 segundos da página aí, clica em fechar a propaganda e já era. Beleza, então... Então, fui! Você pode! Claro, Chunks, você só precisa encontrar o mesmo motivo, é tudo isso. Sim, para mim é simples.